Momento Esportivo. Oferecimento Karine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa. Telepeças. A maior variedade de peças para Mercedes e utilitários Toyota de toda a região. E Pit Stop Pneus. O seu revendedor autorizado Michelin. Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções está no ar o nosso Momento Esportivo com as seguintes manchetes. Nadador brasileiro anuncia a aposentadoria das piscinas. Você vai ficar sabendo aqui no nosso Momento Esportivo. Vem aí o clássico mineiro, super clássico, cruzeiro e atlético nesse final de semana e você vai conferir como foi o treinamento das equipes. Maratonista de Montes Claros fica em primeiro lugar na Super Maratona 50 km de Porto Alegre. Está no nosso estúdio a Lucia Araújo. Vamos bater um papo com ela para falar de mais uma conquista na sua carreira. E mais, vem aí mais um novo time de futebol de Montes Claros. É o Futebol Clube IP que será lançado nesse sábado. Está no nosso estúdio também o diretor Didi e também Eliana Ribeiro. Vamos bater um papo e falar da nova equipe, nova escolinha que será uma sensação. Essas e outras notícias agora no nosso Momento Esportivo. Maria Lucia Araújo, maratonista, esteve participando essa semana no Rio Grande do Sul da Super Maratona 50 km. Olha, é de arrepiar. Ela faturou mais uma vez na sua categoria. Ela que já havia faturado Rio de Janeiro, aqui em Montes Claros, todas as competições que ela disputou. Ficou em primeiro lugar em Porto Seguro. É nossa convidada para falar dessa carreira invejável. Olha, de causar inveja para muita gente. Mas inveja boa, né? De querer fazer o que ela faz. São poucos homens que faz o que ela faz. Correr 50 km, olha e vai competir pagando do seu próprio bolso e viaja sozinha. Vamos bater um papo com ela para falar dessa carreira vitoriosa. Lucia, seja bem-vinda ao nosso Momento Esportivo. Dá os parabéns ao Momento Esportivo pelo brilhante trabalho que você faz representando o Montes Claros no Brasil e no exterior. Obrigada. Prazer é meu estar aqui. Lucia, vamos começar a contar para o telespectador do Momento Esportivo. Como você começou a disputar maratona? Foi sempre maratona ou você começou correndo provas mais lentas e depois passou para maratonista? Sim. Eu comecei correndo numa festa esportiva promovida pelo Sindicato da Saúde. Eu trabalho em hospitais e nessa época começou-se um torneio. Havia corrida rústica também. E aí eu comecei participando de 5 quilômetros. E aí gostei e comecei a participar. Aqui em Montes Claros quase não tinha corrida. Aí quando eu sabia de uma corrida fora, nas cidades vizinhas, aí eu ia participar. Foi indicação, porque a maioria das pessoas costumam correr o seguinte. Ou o médico começou a falar que você tem que correr. Ou então vê alguém correndo, amiga, e quer correr também. No seu caso não foi nada disso. Não, no meu caso eu gostava mesmo, era de vôlei. Mas eu era ruim demais. Eu tentei jogar vôlei demais. Ah, amava vôlei. Mas eu era muito ruim. E aí na corrida eu comecei a correr, comecei a chegar na frente. E aí comecei a gostar. E falei, não, aqui eu posso correr sozinha. No caso do vôlei eu tinha que esperar a equipe. Ah, um podia, o outro não podia naquele horário. E a corrida de rua, não. Eu podia correr qualquer hora. De manhã, de tarde, de noite. Então assim, eu falei, esse aqui é meu caminho, é por aqui. Treinação, não precisa de ninguém, né? É verdade. Qual foi o seu primeiro título como maratonista? Como maratonista eu fui em Belo Horizonte. Eu cheguei, completei os 42 km na cidade de Belo Horizonte. E eu fiquei em 12º lugar geral. Foi uma prova muito difícil, muita subida. A gente largava na cidade administrativa, até o centro de Belo Horizonte tem muita subida. e cheguei inteira. Meu medo era de chegar, desmaiar, passar mal. E como acontece com muitos atletas, mas graças a Deus até hoje estou chegando inteira. Graças a Deus. Você tem treinamento especial? Porque as provas que ela dispôs, gente, é a partir de 50 anos, né? E ela faturou. Olha, no Rio de Janeiro ela ficou em primeiro lugar na maratona. Em Porto Seguro, primeiro lugar. Teve também no Chile, teve na Argentina. Faz só a sinopse de todas as competições que você ganhou aí. Foi. A corrida de Porto Seguro do ano passado, eu fiquei muito feliz, porque era 21 km. Uma prova difícil, uma prova pesada. Na beira do mar, retas. Retas a inimiga do corredor. Então, quando eu vi, quando eu passei no segundo tapete, o pessoal da organização falou para mim, parabéns, você é a quarta colocada. Eu nem acreditei, quarta colocada no geral, não é, puridade, no geral. Isso em Porto Seguro? Porto Seguro, o ano passado. Aí eu peguei e falei, vou manter o ritmo, não vou deixar ninguém passar por mim. E mantém o foco forte na chegada no senhor. Quarto lugar geral, cidade de Montes Claros. Nossa, eu nem acreditei, mas fiquei feliz pra caramba, gente. E foi eu em quarto lugar, Salvador em primeiro, segundo foi de Belo Horizonte e uma do Rio de Janeiro, foi quarta. Essa é de Porto Seguro. Agora, com relação a do Rio de Janeiro, essa foi maratona, foi 42 km, uma prova bem pesada, muito pesada. Eu sei que eu cheguei no quilômetro 37 e estava bem cansada, mas assim, meu tempo estava muito bom. A turma que eu estava era mais uma turma de homens. Aí, o pilotão de homens ia se falar, vai que você está bem, parabéns, você está andando muito. Aí eu falei, não posso diminuir meu ritmo, falta 7 km, eu vou manter esse ritmo. Cheguei soltando a unha do pé, mas não desisti, cruzei a linha de chegada inteira e lá eu fui campeã da minha categoria, fiquei muito feliz. No exterior, no Chile, você faturou bronze na Argentina, tem dificuldade do clima também, do ar, pelo fato de estar na Argentina e no Chile? A do Chile foi a melhor prova que eu participei. Lá, eles valorizam mesmo o atleta, lá a cada 10 km tem uma banda de música tocando, então assim, te incentivo, foi uma prova assim, que se das para mim correr, mais vezes eu iria. Lá eu peguei medalha de bronze na minha categoria. Na Argentina foi difícil, na Argentina, sem brincadeira, a temperatura estava 3 graus, eu corri com 3, 2 blusas, 2 calças, 2 meias, pesou bem, mas mesmo assim fui medalha top, graças a Deus. Tudo isso, Lucy, o recurso seu, ninguém, não tem patrocínio, não tem nada. Não, meu patrocínio é só Jesus Cristo, meu marido que me incentiva mais, mas não tem nenhum patrocínio. É difícil, viu gente? O secretário está aí, é o momento de investir, eu sei que o secretário está entrando agora, mas falou que vai apoiar todos os esportes. Aqui você também participou da maratona lá da corrida de São Sebastião, chegou em sexto lugar, mas também estava Claudete, corredora do Cruzeiro, e foi uma sensação também de estar entre as melhores. Foi lá, eu não fui bem nessa prova, essa desse ano eu não fui bem, porque eu estava fazendo um tratamento de dente aí, prejudicou meus treinos. Mas o ano passado eu cheguei em segundo lugar geral lá, é uma corrida boa, corrida muito bacana, essa corrida São Sebastião. Vamos falar da última que você faturou, semana passada, primeiríssimo lugar na super maratona, 50 quilômetros do Rio Grande do Sul. Escreve esse momento, essa felicidade, esse sorriso, é uma alegria nossa também, viu Lucie? Gente do céu, muito feliz, muito alegre, eu treinei um ano e meio para essa prova, foi muito esforço, eu nadei dois anos, eu malhei muito para não machucar. Então assim, chegou o dia, entrei na prova, prova pesada, 7 quilômetros de areia, 43 de terra, na minha chegada, nossa, eu nem acreditei, sou eu mesmo. Senti algumas dores, claro, né, dores nas pernas, mas assim, até a massagista perguntou, ah, você está sentindo cãibra? Não, nunca senti cãibra, graças a Deus. Então, foi uma alegria imensa, vocês não têm noção, a minha alegria. Lucie, qual que é a receita que você dá, o conselho que você dá para as pessoas que estão em casa sedentárias, e que não fazem nada, que não praticam esporte nenhum, e vê você com esse tanto de conquista, tanto de medalha aí? Oi gente, eu convido todos vocês que estão aí sentados, parados, só vendo televisão, vão começar caminhando, primeiro você passa primeiro no médico, está aprovado? Começa a caminhar, depois você começa a trotar de um poste de luz até o outro, e assim que começa, e você vai gostar demais, eu tenho certeza que vocês vão amar. Você é o nosso convidado. Qual que é a próxima competição que você vai disputar agora, ou ainda não tem? Tem sim, já estou preparando dia 23 de abril agora, vou participar em Porto Seguro, da meia maratona de lá. Lucie, olha, o Broca está chegando ao final, porque no próximo a gente vai bater um papo com a galera do futebol do IP, o novo time de Montes Claros, suas considerações, olha, muito obrigado, sucesso. Parabéns, é orgulho para nós, eu fico emocionado, assim, arrepiar de ver essa dedicação sua com tantos resultados positivos. Eu que agradeço, gente, sou muito fã desse canal, eu agradeço muito a oportunidade, eu sei que é uma divulgação, e é um incentivo quem está ouvindo em casa, então assim, parabéns para vocês do canal 20, e muito obrigada, viu gente? Tá certo, nós é que agradecemos por levar o nome da cidade no Brasil e pelo mundo afora. Nós batemos o papo com o Lucie, maratonista que faturou lá em Porto Alegre. Vamos para o intervalo, no próximo bloco, nós vamos bater um papo com o novo time de Montes Claros que está surgindo aí, o IP. Já, já, a gente volta. Música 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 Música